A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse, Por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura. E se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quanta gente foi atrás de Jesus, quantos tiveram que passar por uma luta interior, porque tinham que acolher aquele que era o enviado do Pai, mais do que isso, descobrir que ele é Deus verdadeiro. E as coisas eram muito confusas na cabeça das pessoas. Durante a quaresma que estamos para terminar, nós fomos convocados pela igreja a percorrer todos esses textos da Escritura, especialmente nessas duas últimas semanas no Evangelho de São João, a fim de que nós tenhamos a coragem de nos posicionar diante das obras de Deus realizadas por Jesus. Que nós saibamos entrar nesta fila de gente que acreditou em Jesus. Muitas pessoas acreditaram nele. E louvado seja Deus, nós também, com todos os nossos limites e fraquezas, mas nós também fazemos parte desta multidão de gente que nele acredita e nele encontra a vida verdadeira. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL